Se a PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Ponto ao games, compre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de consoles. Link na descrição. Ai, descansei bastante. Quanto será que tem de dinheiro aqui? 3 mil já? Hum, tá produzindo bastante. Já tô com 24 mil? Hum, vamos lá. Ai. Nossa, mas eu tô triste porque meus irmãos estão na minha frente. Deu de dormir, descansei. A fábrica deles tão bem mais evoluída. Ah, que coisa, viu? Mas vamos lá, vou conseguir dessa vez. Lógico que eu vou conseguir. Pra ficar de bom humor, porque eu tô cansado de ficar emburrado já. Ah, eu vou conseguir, senão meu nome não é emburrado. Eu vou conseguir fabricar o máximo de blocos possível. Não é emburrado. Ah, pode entrar, aventureiro. Eu posso entrar. Já falei que pode. Eu não escutei. Pode, 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 pode. É, agora escutei. Oi, emburrado. Cadê você? Tô aqui, tava produzindo. Eu posso te ajudar? Ufa. Pensei que você não ia se oferecer. Tá, deixa de jantar. É, porque vocês estão bem mais na minha frente. E eu não consigo. Mas o pró com aquele orgulho dele, ele não vai ajudar. Lógico que não. Ele é muito orgulhoso. É, eu percebi. Desde pequeno é assim. Vamos lá, não vai conseguir, não vai conseguir, aventureiro. Vai, não vai passar na frente do pró. Pode entrar. Quem é? Ah, é o pró. O que você quer, pró? Fala, pró. Vê que tira a sal da nossa cara? Sim. Não, brincadeira. Ah, o que você quer, então? Pode ajudar. Ixi, essa empresa fica rico. Uhul, bora, bora, bora. Ah, eu não acredito que vocês vão me ajudar. Uhul. Meu Deus do céu. Nossa, não vai fabricar muito rápido. Ajuda aqui, aventureiro. Tá conseguindo? Eu não acredito. Vamos, 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 aventureiro. Ajuda. O pró vai ajudar a gente em alguma coisa. Nossa, vocês dois me ajudando. Ah, tá mudando o meu amor. Muito obrigado. Ele nunca ajudou a gente a fabricar nenhum sorvete. Ele vai ajudar a gente a fabricar agora. Só no braço que tá um pouco doendo. Hum, eu não posso ficar bravo com isso. Eu tenho que ficar contente porque vocês estão me ajudando. Vamos, vamos produzindo. Ô, tá saindo muito bom. Vocês não preferem ir na minha que tem coisa lá? Ah, pró. Ah, você de novo querendo ganhar. Não, não, não. Não é mais uma competição. Eu preciso fabricar isso aqui. É pra todo mundo. Pra provar de uma vez por toda pra nossa avó do mal que eu sou um menino dedicado. Que eu sempre tirava notas ruins. E agora que eu tô conseguindo fazer alguma coisa com a ajuda de vocês. Nossa, você vai ter aqui, então, na escola? Sim, aventureiro. Eu era muito mal-humorado. E por isso eu não conseguia me concentrar nas provas. Ah, mas vamos lá. Deixa eu ver quantos que vocês estão produzindo pra mim. Uou, adivinha, 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 pessoal. 10 mil. 13 mil. 15 mil. Hum, tá frio, tá frio. Menos. 10 mil. Menos, menos, menos. 8 mil. 100 mil. Mais, mais. Mais de 8. 7 mil. 200 mil. Não, mais de 8. Mais de 8. 9 mil. Não, mais. 10 mil. 9 mil. Mais, tá ficando quente. 10 mil tá ficando quente. 10 mil. 10 mil. Não. Menos. 12 mil. E aí, o Cauã, acertou, o Pro acertou. Só o pequeno é mais perto que eu na escola. Uou. Eu acho... Meu nome é Pro. Vamos tentar... Ah, Pro. Vamos tentar, nos últimos minutos, ajuntar o máximo de medo que a gente conseguir. Sai do botão. Tô abraçando o botão. Ah. Agora vou conseguir muito. Tô pressionando o botão aqui, ó. Tá conseguindo também, aventureiro? Apertar o botão? Eu tô. É, a Ana vai construir a maior fábrica... Não é de chocolate, né? Mas é a maior fábrica de blocos. A gente podia fazer uma fábrica de chocolate, né? Uou. Chocolate nesse frio que tá tendo era muito bom. E sorvete? Ah, sorvete deixa a garganta um pouco enfermada. Deixa eu ver quanto que tá. 17 mil. Uou. Minha nota. Será que a gente consegue chegar a 100? Ah, vai ser muito difícil. Nossa. Mas a gente pode conseguir. Hum. Eu acho que... Eu acho que eu já sei que faço pra ajudar nós, gente. Já sei. Soma aí. Eu vou ver quantos que a gente tá ali e a gente vai juntar o resultado final. Mas eu sei quantos que a gente vai conseguir. Vamos ver. Estamos com 18, 19 mil. Vamos redondar pra 20. Que é mais fácil. Vai. Continua. Continua. Deixa eu fechar minha fábrica pra ninguém entrar aqui. Só fica a gente. Ah, pronto. 18, 19, 20. Aê, parou. É o seguinte, é o seguinte. Eu vou comprar esse Buizuper aqui. Eu não sei se é bom. Eu vou comprar. É bom. É bom. Eu tenho. Eu vou pegar o dinheiro agora. 20 mil. Hum. Peguei. Quer testar o negócio? Quer ver se eu consigo pegar meu dinheiro e ajudar aqui a comprar? Será que dá? Não sei. Tenta lá. Vamos ver. Tenta lá. Eu vou comprar esse aqui. De 30 mil. Ô. Comprei. Ha, ha. Pega, pega, pega. Comprei, comprei, comprei. Comprei o Aventureiro. Aventureiro, o que você tá fazendo? Nada. Você tá tentando roubar meu dinheiro, Aventureiro. Que feio. Agora olha lá, Aventureiro, como tá subindo. Olha isso. Consegui. Nossa, nossa, nossa. Consegui a nova máquina que ela produz os blocos mais caros. Ela deixa os blocos mais caros. Eu vou dar um abraço do Garpo. Tô chegando, hein? Ó, com 30k, hein? Ó. Ele tirou minha cabeça. De novo você foi no Garfinho. Não pode. Ô, Pró, vai dar um abraço no Garfo. Dá pra comprar, Pró? Vamos testar. Não. Ê, Pró, não conseguimos. Mas olha agora o dinheiro como tá. Eu acho que agora se a gente se unir, vai ficar muito rápido. Nossa, tem o vizinho aqui. Ah, não. Não podemos. Ele tem cara de gelado. Olha, o cabelo dele é roxo. Toma, 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 bolinha. Toma, bolinha. Será que eu não consigo passar pro carrinho? Quer saber? Olha só, olha só. Eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Eu já volto. Vou me desmontar. Já volto. Tá. Tem como atirar, não? Tem. Ah, tá atirando. Deixa eu pegar uma arminha. Eu vou atirar no homem mau. Uau. Vamos bora conseguir produzir mais notas, eu e você, enquanto o aventureiro vai lá. Tô chegando. Ai, tô. Eita, aventureiro não. O Pró, né? Foi lá. Ah, aventureiro. Eu tropechei. Vou, vou. Aqui, ó. Hoje eu vou dando o homem mau pra fora. Vai embora. Isso, ataca ele. Ataca ele, Pró. Cuidado, Pró. Mas é Pró. Ele correu. Hihi, ele é ruim. Meu Deus, meu Deus. Ele vim. Como que eu tiro esse brinquedo da mão? Abre a porta. Eu não tô conseguindo tirar o brinquedo da minha mão. Ele colou. Será que eu passei cola? Eu não sei. Eu não tô conseguindo abrir a porta e não consigo tirar esse brinquedo da minha mão. Ah. Trinta a dois. Desmontei o boneco mau. Carinha mau, abre aqui. Bora. Ai, travou. Não foi minha intenção. Eu sou um monstro, eu sou um monstro. Eu não vou mais ajudar, vou ser muito mau. Tá bom, eu continuo sozinho na fábrica. Você é tão mau. Eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim. Você vai, deixa eu abrir. Só se você me prometer que foi sem querer. Foi sem querer, eu juro, eu juro, eu juro. Promete mesmo? Eu prometo, eu prometo. Sem fisga. Tá bom. Eu prometo. E foi mentira. Não é mentira. E foi mentira, eu vou chorar. Cara, eu acho que a gente consegue agora 100 mil tranquilo, porque sem apertar o botão já tá com 11 mil. Tô chegando. Vamos lá, vamos apertar. A aventureira ajuda aí, o aventureiro tá me ajudando. Vou, vou, vou. Nossa, eu quero ir junto, é muito lindo. Tranca, por causa do homem mau. Então vai, eu vou trancar, vou trancar, vou trancar. Gente, para de brincar e me ajuda a fabricar. Ai, ai, ai. Calma, bem feito. Eu grudei no teiado. No teiado? É. Vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Olha a velocidade. Bom. Vê lá, aventureira, vê quantos que tá de dinheiro. Deixa eu ver. Ah, tava 11 mil a última vez que eu dei. Sou eu, Pró, sou eu. 21 mil. 21 mil. Já deu 41 mil que a gente conseguiu. 41, bem lembrado. Porque a gente gastou 30 mil ali. Não, a gente juntou 20 mil. Dá para pegar 7 mil e comprar. Ah, você já comprou a próxima máquina. Agora a gente tem que juntar para poder comprar as coisas no segundo andar. Tem que... Tem que deixar para outro dia. Hum, interessante. Vamos lá. O que é isso? Que barulho é esse? Hum. Eu não sei. Fez um barulho para vocês também. Uou, tinha 30 mil. A gente já conseguiu 50 mil. Uou. Nossa, 50 mil é muita coisa. Sim, 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 sim. Bem lembrado, amigo aventureiro. Vamos lá. A gente tá mais rico que o Pró. Sim? Será? Ô, Pró, quantos que você tem? Não, o Pró é mais rico. Ah, não, não sei. Senão vocês vão ficar bafos. Não, deixa para lá. Ah. Eu tenho 100 mil. Eu tenho 50 mil no total. Gastei 30 numa... Ele disse que tem 50 e 50. Não, eu espirrei. Não, não pode, não pode, aventureiro. Ele não pode ter tudo isso. Sozinho, você conseguiu, Pró? Sim, contando com tudo que eu comprei. Ah, o que você comprou? Estou falando que você fabricou agora. Ah, tem que ver lá na minha base. Entendeu, mas a gente tá indo muito rápido aqui. A gente vai conseguir chegar assim muito fácil. Porque são três pessoas, né? É, seu aventureiro não sai. Se pode se aventurar. A gente já tá com 10 mil. Deixa eu pegar, vou pegar, vou pegar. Já vou pegar. 10 mil só? 11 mil agora. Ah, tá muito devagar ainda. O que tá acontecendo? Não é por dizer que eu não ia criar um robô, né? Não tem maniada para melhorar aqui? O que dá para comprar? Você, Pró? Não. Apenas segundo andar. Hum, então tá. Eu vou ver o que dá para fazer com o 3D3. Continua aí. Continua você. Vai lá, vai lá. Hum, o que dá para comprar aqui? Não. Vamos brigar, Pró? Vem, vem, vem. Vem, vem, vai. Uou, construí esse. Olha lá embaixo, fala braço. Olha meu bonequinho. Olha meu bonequinho. Nossa, que legal. Uh, tem uma cama. Olha só. Brinca com meu bonequinho. Eu vou tacar xeringue, né? Aqui, ó. Tuts, 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 tuts. Mas vou, ó, que legal meu boneco. Ó, ó. Da hora, viu? Legal. Olha meu xeringue. Da hora, cara. Cuidado para ele não ver. Não vai brincando. Olha aqui, tá. Olha meu xeringue. Eita. É que nós deu uma cansada. Já, já vou te mostrar meu segundo andar. Ah, eu quero ver. Eu sou curioso. Não, 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 Pró. Ah, como você fica aí na frente. Vai, vai. Vamos lá, curioso. Aventureiro curioso. Vamos. Vamos lá. Ah, tá igualzinho o meu. Deixa eu ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Gente, que legal. Eu vou brincar, eu vou brincar, eu vou pular na casa de brinquedo. Posso te dar uma dica? Posso te dar um spoiler? Não, Pró. Sim. Não. Pró. Aqui, ó, nesse negocinho aqui, fica. Não. Lá, 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 lá. Eu quero ouvir. Fica um boneco. Lá, 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 lá. Não vou. E vizinho, meu. Olha aqui. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. E vizinho, meu. Ah, bobo. Vezinho, fica o boneco do não sei o que lá. Eu acho que eu já vou conseguir finalizar a fábrica. Desse jeito. Vezinho, eu nem acho. 24 mil a gente fez. Ou seja, a gente já conseguiu um total de 54. 60, 60. Não, calma, calma. A primeira vez, quantos que a gente... 70 mil. É muita coisa. 75 mil, 75 mil. 75? Até que o avitureiro não é tão ruim assim de escola, né? Ele não fugiu tanto. Só reprovou 200 vezes, né? Eu acho que ele fugiu na área de português. Será? Hum. Vamos ver se dá pra comprar mais alguma coisa lá em cima, enquanto vocês fabricam. Será? Falta só 30, galera, pra chegarmos ou 100 mil. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Olha só. Uou! Eu consegui uma coisa muito incrível! Olha, olha o meu carinho. Eu consegui uma coisa incrível. Aqui em cima, duas coisas incríveis. Xiu! O que vocês estão fazendo? Mano, vocês não estão fabricando. Eu estou ficando emburrado de novo. Hum, não queira ver o emburrado. Ah! É o seguinte. Eu consegui uma coisa muito incrível lá em cima. Se vocês ajudarem. Ah, é sério? Não, não, não vai. Não vai. Não, 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 não. Pro, não. Se você conseguir atingir 100 mil aqui, não. Não. Se você conseguir atingir 100 mil aqui, vocês podem ver. Se não, eu vou ficar emburrado. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Mas tá quase. Falta só 30 mil. Nossa, é muito dinheiro. Eu quero ver. Falta só 30, só 30, só 30, só 30, só 30. Não, 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 não. Vem pra cá. Vem pra cá, não vai espiar. Vocês estão espiando. Tá espiando. Tá espiando. Que legal! Ah, curioso! Sempre estragando a surpresa. Ah, que legal! Ah, que coisa! Tem um dragão na cama! Vou! Agora vai ter o que merece esse aventureiro. Não, corre! Corre! Ai, ai! Opa, é pra acertar ele? Não é nós, não. É ele, 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 ele. Tá bom, cadê ele? Não, cadê ele? Ah, ele tá lá, ó. Ele tá se escondendo. Não pode se esconder por muito tempo. Ai, ai, ai. Você estragou a surpresa. Agora você merece ser punido. Vem aqui. Ai, eu vou me matar. Meu Deus. Não acredito nisso. Não, 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 não. Uou, falta muito pouco. Falta apenas 15. Vamos lá, pró. Vamos, vamos. Você é um aventureiro agora. Ele não me mandou. Ele vai ficar lá fora. Ele vai ficar implorando pra entrar. Eu não vou deixar. Eu não vou. Eu sou um menino emburrado. Bora, 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 bora. Ô, abri a porta. Nossa. Vamos lá abrir a porta pra ele, né? Afe. Vamos lá. Entra aí, aventureiro. Ha, 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 ha. Eu não vou mais ajudar. Eu vou contar pra minha mãe. Trolei. Eu vou contar pra minha mãe. Ô, aperta o botão, pro. O que que você tá fazendo? Não, 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 não Não acredito que ele tá fazendo isso, Pró Tô muito desapontado com você Ah, Pró, me ajuda Pró, você tá ajudando? Sim Meu Deus, Pró Vou abrir aqui pro aventureiro, coitado Não vou apertar mais, aventureiro, eu juro Eu prometo, eu prometo, sem figas Pode entrar Ele quis que eu apertasse Mas eu não apertei Uou, falta apenas quatro Falta apenas quatro para os cem mil Que nós vai conseguir Dinheiro, a gente tá mais rico que o aventureiro Uou É, se for ver, sim Aham, aham Só por causa que eu ajudei É, então não podemos Ninguém é mais que ninguém nesse vídeo Todo mundo se ajudou Você sabia que eu tô gravando a nossa? Não Eu quero direitos autorais, direitos autorais Direitos autorais É, eu estou gravando E a gente vai conseguir Eu acho que já conseguimos, hein Mas o pessoal não te chama de feioso, né? Cara, deixa eu falar uma notícia muito boa pra vocês Chegou, chegou, chegou 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 Passamos Nós passamos No total Vamos gastar esses cinco mil com o Mc Donald Vamos Peguei, peguei tudo Peguei tudo Vamos lá em cima pra ver o que vai construir Vocês não estão curiosos? Nós vamos finalizar a fábrica Nós vamos finalizar Eu quero saber Falta só um aqui em cima Eu sei o que é Mentira É o Woody Que legal E é o Buzz Lightyear É o Batata O Buzz Lightyear e o Woody O Etevaldo De três olhos Uou Mas eu venho bugado Depois de cinco anos Nossa, então Conseguimos tudo Vou pegar tudo pra mim Vou pegar tudo pra mim Levar pra minha fábrica Não, não, não Não pode Vai, vai, vai Vou pegar, vou pegar Estou sem cabeça Pega, pega, pega Esse aqui é meu Esse aqui é meu Esse aqui é meu Esse aqui é meu Sai fora Vocês estão pegando? O que vocês estão fazendo? Pega, pega, pega Esse aqui do Batata é meu Não, não é meu O Batata é meu Sai Já peguei o Buzz Light Peguei o Buzz Light Não, meu, meu, meu Aê, vamos encerrar Agora se divertindo Já perdi a cabeça mesmo Uou Ai, 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 ai Pega ele Pega o Pro Pega o Pro Não, não, não Eu não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha, olha Olha, olha Olha, olha Opa Ai, ai, ai Foco zangado Foco zangado Uou Eu achei uma passagem secreta É empurrado É, isso Vamos focar o empurrado Meu Deus Meu Deus Eu achei uma passagem secreta Uou Vem aqui em cima comigo Eu vou mostrar pra vocês Que incrível Vem aqui no canto Não, não é Ué Aonde que eu consegui? Olha aqui Uou Uou Eu descobri Agora fica Olha só Olha aqui Olha aqui Tem uma coisa pra te mostrar Olha só Que da hora O que? Olha só Vem cá Não, não, não Tchau, tchau Tchau Ê Conseguimos derrotar Uou Nunca mais eu vou ajudar você Ê Olé Olé Agora eu vou comprar tudo da minha fábrica Pode comprar aqui pra pelo menos uma vez ganhar de você Com minha ajuda Mas eu ganhei Porque acabei de terminar minha fábrica E sobrou 40 mil pra me gastar como eu quiser Uou Eu também tenho isso Muito obrigado É nada Muito obrigado meus amiguinhos Graças a vocês Eu não vou mais ser emburrado Eu vou ser mais contente Agora Porque vocês Agora eu vou Agora eu não vou ser mais emburrado Vou ser chamado de contente Mas isso daí Eu vou lá dormir na minha cama lá em cima Porque eu gosto Muito de dormir Ou posso ser chamado de soneca, né Porque eu só durmo Ai, eu vou descansar Olha o meu aviãozinho Eu vou dormir com você Sai fora Não, eu vou dormir sozinho Vou dar uma xingada de encher Sai daqui Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Não Sai Não Sai, sai, sai Ai É Vou dormir sozinho Eu sabia que batata tem gosto de batata Eu vou ser sempre emburrado Você vai ver Eu vou contar pra minha mãe Eu tô com o soneca Chega de f... Eu tô com o soneca Eu tô com o velho